Existe uma crise de confiança com relação ao comércio eletrônico por conta desse aumento progressivo de reclamações e pela intervenção do PROCON no modelo? Eu não acho que deva considerá-lo como uma crise de confiança, na verdade. Quando você olha, na verdade, os números de crescimento e, efetivamente, o número de pessoas que se beneficiam e se recorrem do comércio eletrônico, você pode ver que a curva de crescimento no comércio eletrônico é uma curva que tem 5, 6, 7 anos de permanente crescimento. E este ano também indica um crescimento bastante grande. O conjunto dessas ações de crescimento, elas determinam, obviamente, dificuldades e do ponto de vista de estruturação, do ponto de vista de infraestrutura do país. Que são dificuldades que têm que ser entendidas, não só no sentido também do comércio eletrônico, porque ela é a ponta final de uma cadeia, mas também do ponto de vista de um conjunto de dificuldades infraestruturais que o Brasil precisa endereçar, do ponto de vista, por exemplo, logístico e do ponto de vista de, efetivamente, você conseguir entregar no destino final. Esse processo é um processo que, me parece, está bem expresso, no sentido de que você tem, na experiência do consumidor online, uma experiência que, na grande maioria das vezes, 85%, 90% das vezes, é bem sucedida. Então, você se sente bem com a compra online. Ela é mais cómoda, ela é mais confortável, ela efetivamente entrega conforto e traz benefício para você quando você compra online. Então, a grande questão, na verdade, é identificarmos concretamente o que está acontecendo e como trabalhar isso em conjunto, de uma forma articulada, para que, quer do lado das empresas, quer do lado dos consumidores, a gente encontre o ponto de equilíbrio nas ações necessárias para fazer em relação a essa matéria. Quando você diz que as reclamações aumentam, elas efetivamente aumentaram. Se você olhar o número de crescimento das compras, ela é extraordinariamente maior do que o número de reclamações. Isso não significa que a gente não tenha que tomar atenção total à questão da reclamação e às pessoas que estão, efetivamente, que ficaram sem os seus bens dentro desse processo. De qualquer forma, é preciso identificar as causas e é preciso se preparar para essas causas. Uma delas, por exemplo, e nós estamos fazendo esse trabalho na Câmara, é nos prepararmos para o Natal. Nos prepararmos para poder oferecer um presente aos nossos entes queridos, aos nossos familiares, às pessoas da família. E, para isso, a gente precisa, no mínimo, se antecipar. Isto é, ter capacidade de fazer essa compra antes. Mas a questão que você está colocando, vai ter uma campanha, parece que você vai colocar aí mais para a gente, mas vai ter uma campanha para antecipação de compras de Natal. Mas não se está colocando no consumidor o papel de melhorar o desempenho dos varejistas online? Na verdade, não. Quando você faz uma campanha, você faz uma campanha, na verdade, para pedir a cooperação de todo mundo. Você faz uma campanha para que você evite que a pessoa deixe para o último sábado a compra no shopping. E nós já tivemos algumas experiências em São Paulo e no Brasil, compras no último dia no shopping, não é? Então, nesse sentido. E, também, o comércio eletrônico tem a mesma realidade. Há um limite de capacidade logístico, efetivamente, de você poder fazer essa entrega em tempo real e poder, efetivamente, entregar da forma como você precisa. E o Natal, em especial, é uma ocasião muito particular. Não dá para você oferecer o seu presente no dia 27, ou no dia 30, ou no dia 1, ou 2, ou 3 de janeiro. Então, você, realmente, tem que olhar isso com muito cuidado. E é esse sentido de cooperarmos, de trabalharmos em conjunto, no sentido de todos os agentes, quer do lado das empresas, quer do lado do consumidor, podermos pensar um pouco em antecipar essa forma e garantir que, efetivamente, a sua compra, o seu presente para o seu ente querido, vai chegar em casa, na hora certa, no dia correto e da forma correta. O que vai ser feito? Nós estamos lançando uma campanha, que é uma campanha de Natal, um Detona Web de Natal, que permite que você antecipa as suas compras. E, nessa campanha, você tem alguns benefícios em termos de tempo, em termos de custos, em termos de produtos. Então, as lojas que fazem parte, os varejistas online que fazem parte da Câmara, estão aderindo a essa campanha e permitindo que você possa, a partir do dia 5, efetivamente, comprar online e programar um pouco mais, um pouco mais de antecedência, as suas compras de Natal, para que esse efeito se dilua e a gente ajude a mitigar em conjunto os efeitos desse acréscimo, que é de 30% sobre o volume das compras totais do ano. Então, há um acréscimo de cerca de 30 e poucos por cento no momento do Natal. E é preciso, efetivamente, nos prepararmos para isso e trabalharmos com consciência que as situações precisam ser resolvidas e, aí, pedir a ajuda de todo mundo para que trabalhemos em conjunto. Existe uma outra questão com relação ao comércio eletrônico brasileiro, que eu acho que está afetando bastante, que é a disputa do ICMS. A cobrança do ICMS, quem fica com quem, essa questão do repasse, a decisão do CONFAIS, o não-atendimento, como é que a Câmara Net avalia essa questão do ICMS e qual é o impacto disso hoje no mercado, na evolução do comércio eletrônico brasileiro? Muito bem. Você tem duas dimensões nessa questão. Uma dimensão na dimensão da natureza jurídica. Quais são os instrumentos jurídicos que o país tem para trabalhar a questão do ICMS? E, aí, não há grandes dúvidas. Você tem um quadro legal e esse quadro precisa ser cumprido. Quem é a competência para legislar sobre o ICMS? De que forma que isso pode ser feito? E que tipos de acordos precisam ser gerados do ponto de vista jurídico? Essa é uma questão. Não há grandes dúvidas sobre isso. A questão fundamental é como é que isso impacta e como é que isso está transformando a transferência da riqueza entre um Estado e o outro Estado. É aí que a gente tem que, na verdade, colocar a nossa atenção e construir modelos que sejam justos do ponto de vista dessa transferência de riqueza. E, aí, nesse sentido, também não podemos prejudicar o consumidor que está num outro Estado, que, por exemplo, não seja um Estado como São Paulo ou Rio de Janeiro, e que não possa ter a sua compra online, não possa fazer a sua compra online, porque, na verdade, em última instância, quem vai ficar prejudicado se houverem interrupções na cadeia, quer da entrega, porque a mercadoria não chegou no final, porque foi retida, por exemplo, durante um determinado período para a entrada no Estado, quer porque um determinado imposto precisa ser pago a mais ou em dobro, e isso vai implicar num custo final e num tempo de espera e, efetivamente, num prejuízo do consumidor final. Então, do ponto de vista da Câmara, nós estamos preocupados, de novo, com esse impacto final no consumidor e, também, na criação de uma cooperação que a gente possa entender qual a forma de distribuir, de forma justa, esse processo. E, aí, à disposição, completamente, para trabalharmos em conjunto, no sentido de endereçar essa dificuldade, que, me parece, é uma dificuldade conjuntural, não é uma dificuldade que vai durar muito mais tempo, muito mais anos dentro desse processo. É uma necessidade de a gente se entender, entre todos, como é que a gente distribui esse novo bolo de riqueza que está sendo gerado pelo comércio eletrônico. Por um lado, isso significa que o comércio eletrônico está progredindo. Por outro, significa que, se tem essa disputa, é porque há, realmente, gente comprando. Se essas pessoas estão comprando, não é porque elas estão insatisfeitas, é porque elas, realmente, estão satisfeitas e estão querendo comprar. Então, a gente precisa entender esses sinais do consumidor, do mercado, de uma economia que está em desenvolvimento, de um fator competitivo para o Brasil em termos de desenvolvimento dessa economia e arrumar essas peças de forma que elas, efetivamente, possam conviver em conjunto e a gente possa progredir, dando ao consumidor o produto, o serviço e às empresas a capacidade de crescerem e melhorarem a qualidade de vida do país, a qualidade da competitividade da indústria brasileira, dentro desse processo, com o exemplo fantástico que está sendo dado em muitas das áreas em que isso está acontecendo na economia digital brasileira. A economia digital brasileira, ela existe? Ela é competitiva? Ela existe e ela é competitiva e a prova disso é que nós estamos hoje aqui nesta discussão, no Emerging Markets, discutindo com 12 países da América Latina, com gente que veio da Europa, Espanha, Portugal, Reino Unido. Nós estamos neste momento, daqui a alguns minutos, vamos firmar um convênio com a Câmara de Comércio Eletrônico do Reino Unido, no sentido de fazermos uma aliança para entendermos como a competitividade da economia digital do Reino Unido avançou, cresceu e que experiências boas elas têm em relação a essa matéria e podemos compartilhar essas experiências com a Câmara de Comércio Eletrônico brasileira. E a partir daí, reforçar esses laços internacionais. E dessa forma, efetivamente, com esses sinais, você tem empreendedores vindo para o Brasil e tem empreendedores do Brasil indo para fora. Só é possível você ter algo que seja competitivo quando você efetivamente reconhece esses sinais e trabalha em conjunto esse processo. Então, a economia digital brasileira, nos vários setores de atividade que você tem, desde o varejo online, a compras coletivas, a meios eletrônicos de pagamento, um conjunto de outras atividades, ela é efetivamente competitiva e ela entrega valor agregado nesse setor da economia. E sendo uma economia digital, a intervenção do governo é necessária? É sempre necessária a intervenção do governo, desde que isso traga um bem maior do ponto de vista nacional. Essa é a função do governo, arrumar a casa em termos desse processo. Mas não me parece que, neste momento, a gente esteja vivendo essa circunstância. De maneira nenhuma. Nós estamos, efetivamente, vendo crescer um setor da economia que traz para o país inovação, que traz para o país um conjunto de demandas de números de emprego. Por exemplo, há uma rácio de levantamento que nós estamos trabalhando e fazendo em relação a essa matéria, de cerca de 34 mil, 35 mil empregos novos que precisam ser gerados, de empregos que precisam, que neste momento estão sendo demandados pelo crescimento dessa economia, por empresas de grande dimensão que têm, efetivamente, um papel importante nas famílias, que geram continuidade de emprego, por inovação tecnológica que leva o Brasil para fora, para fora do Brasil, para a Argentina, para Portugal, para a Espanha, para outros países. E, portanto, aquilo que sempre o governo brasileiro quis fazer, de internacionalizar, de promover o conhecimento, a inovação tecnológica feita no país. As empresas desse setor estão fazendo isso. Elas já começaram, efetivamente, a fazer isso. E fazendo parcerias inteligentes com quem está vindo de fora e também se projetando para o exterior. Então, eu diria que, efetivamente, existe uma necessidade, não de regular, eu acho que existe uma necessidade de a gente cooperar para entender esse momento único que está acontecendo no país e trabalharmos em conjunto, de novo, para conseguir endereçar esse processo da forma mais adequada, uma vez que os interesses são convergentes, são os mesmos. Aquilo que o governo quer é também aquilo que o setor quer nesse momento. Eu vou insistir. O que fazer com a questão do ICMS no comércio eletrônico? Qual é a decisão que deveria ser tomada agora, pelo ponto de vista da Câmara Enet? Do ponto de vista da Câmara, o que ela está fazendo, na verdade, é trazendo os argumentos para que essa questão possa ser tornada clara, na verdade. O que importa é que você proteja o consumidor e não traga um custo acrescido para esse consumidor. De maneira nenhuma isso pode acontecer. Se você tributa duas vezes, não tem como isso não ter um impacto na cadeia econômica dentro desse processo. Então, o que tem que ser feito é estruturar o documento, o instrumento legal que permite que isso aconteça dentro da estrutura do CONFAS. Os estados devem se entender em relação a essa matéria e a indústria deve trabalhar em conjunto com os estados para que, efetivamente, você consiga acabar com qualquer tipo de contratempo que venha a acontecer dentro desse processo. Seja com entrega tardia, seja com entrega que não conseguiu ser entregue porque ela foi parada na fronteira ou seja porque isso tem um custo a mais que a sociedade tivesse que suportar dentro desse processo. Então, acho que a questão neste momento é chegarmos a entendimento e formular um documento conjunto ou uma declaração de intenções para que esse processo, efetivamente, possa ter um fim e possa, efetivamente, dar a paz que o consumidor precisa ter e trazer os instrumentos necessários para que as empresas possam fazer, efetivamente, chegar a isso sem um conflito de natureza tributária que não beneficia ninguém, nem o governo, nem as empresas, nem o consumidor.